E aí pessoal, eu sou o Felipe dos Anjos, vim aqui para mais um vídeo no canal e hoje a gente traz aqui pessoal a gameplay de número 21, a vigésima primeira parte aqui do Elder Ring no canal dos Anjos Games. Espero que vocês estejam gostando, vocês estejam curtindo, se puder se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like marotoso para ajudar a gente no nosso crescimento, eu agradeço de coração, muito obrigado desde já. E vamos lá, vamos iniciar a gameplay, vamos ver o que tem nessa vigésima primeira parte aqui do Elder Ring no canal. Tô animado para trazer essa vigésima primeira parte, hein. Tô demorando para iniciar ali, agora foi. Vamos lá. Vambora, vamos ver o que nos espera nessa gameplay. Só lembrar vocês que eu vou deixar nos cards aqui em cima, quem não assistiu a gameplay de número 20, assiste lá, tá da hora. Involuímos bastante lá na gameplay passada. Belezinha? Vambora. Plato Altos, vamos dar uma olhada aqui no mapa onde a gente tá. Vamos lá na parte superior lá, lembrando que essa parte aqui eu não consegui liberar o mapa. Tá, vamos andar aqui por aqui, ver o que a gente tem que fazer. Na verdade é pra cá que a gente tem que ir. Tem uma carinha ali em cima, né. Eita. Rapaz, você tomou uma flechada dessa. Eita. 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 Vai ser tenso matar aquele carinha ali, né. Mas vamos lá. Também bobeei ali. Cara, eu nunca morri tanto em nenhum jogo do que eu tô morrendo aqui no Aldering, cara. Posso tentar defender também, né. Eu vou sair do cavalo. Vou sair do cavalo e tentar matar eles. Vambora. Será que eu peguei aqui? Deixa eu ver, dá uma olhada. Acho que eu peguei, né. Acho que eu já peguei. Descer, vamos tentar matar ele com esse machado aqui, ó. Descer, vamos tentar matar ele com esse machado aqui. Caraca! Carinha sinistra, hein. Mentir pra vocês, não, hein. Ok. O cara é chato. Mas o sangue dele está indo. Sai daí, cara. Vem. Está morrendo aos pouquinhos. Caraca, o cara já estou quase mecendo tudo. Ah, vamos embora. Vamos seguir. Peguei um item lá. Só dar mais uma volta aqui. Se de fato tem mais alguma coisa aqui para a gente ver. Tem mais um item ali em cima. Ah, a primeira mensagem. Acho que... Vamos ver se é o nosso cavalinho aqui. E ver se dá para falar. Ah, vamos ver a mensagem. Vamos ver se é aqui para cima. Vamos ver o que tem para cá para cima. Estou vindo para a parte superior do mapa, né? Pessoal, o que vocês estão achando da gameplay? Está maneiro? Comenta aqui embaixo para saber a opinião de vocês. Muito importante aqui para a gente saber a opinião de vocês. Afinal de contas, é para vocês mesmo que a gente faz a gameplay aqui. Beleza? Deixem nos comentários aí. São as caminhas aqui? Como o outro não me perturbo, vou deixar eles ali. Que demônio? Estou querendo liberar? Tem mais uma... Mostrar as mãos. Mostrar as mãos. Mostrar as mãos. Estou querendo liberar? Estou querendo liberar? Estou querendo liberar? Estou querendo liberar? Não perturbar eles não. Flecha de ouro. Até aqui não tem nada. Acho que é só para descer mesmo. Porra, que lugar é esse? Não tem nada. Não tem nada. Caraca, que porra. O bicho é aquele ali? Não tem nada. O bicho é aquele do mal. Mas eu fiquei parado porque eu estava ali perto da graça, então está tranquilo. Agora eu vou matar ele. Cara, aqui no Elder Ring tem uma parada muito diferente dos outros jogos, que você vê um bicho que teoricamente é fraco, você consegue matar rápido, mas você morre rápido também. Eu não sei se é porque eu estou de mago, que teoricamente o mago é mais sensível do que os outros, ou se o jogo já é assim mesmo. Agora eu mato aquele puto. Cadê ele? Ele é rápido, hein? Se tem uma coisa que ele é, é rápido. Ah, matei. Deixa eu dar mais uma olhada aqui onde eu estou. Teoricamente eu acho que essa parte aqui do mapa não tem nada. Só essas merdas desses bichos aí que eu tenho para me matar. É, eu não perdi tanto com esses caixas aqui no meio. Ok, dá pelo menos... Tem muitos deles, ver se eu consigo encontrar algum item aqui, se tiver né, ver se eu estou indo para cima do mapa, na parte superior do mapa, estou indo, lugar macabro, cheio de neblina do mal, dá para me descer ali, pelo menos a parte da neblina sumiu né, vamos embora, pessoal já estamos com 15 minutos de gameplay, se puder daquela moral se inscrevendo no canal, largando o dedo no like, eu agradeço de coração, agora vamos fugir daí que tem que tanta gente é essa não! Tem mais uma velha aqui do outro lado, parece que me enganou! Vamos embora, conseguiu, vamos tentar enxergar o topo lá, na parte superior desse mapa aqui, não é nada! Parece que essa área aqui é um pouco extensa, vamos subir para essa parte aqui! Cara que filha da mãe, quando eu vi ele tentou voltar! mais um itemzinho! Vamos embora, vamos subir! Vilarejo do moinho do vento, olha o que encontrei aqui, uma graça, nem gosto! daquela descansada básica! Estão felizes ali, estão dançando para caramba lá! Estão felizes! Vou acabar com a felicidade dele! Calma aí tia, vamos embora com calma aí, mulher! Morreu Beleza, vamos seguindo as caminhas Tem mais uns dançarinos ali em cima Tem muita gente aqui Seria bom aquela minha outra magia Essa aqui não é muito boa Problema não, mata todos vocês um por um Você está de zoeira Eu vou deixar você me bater assim Eu acho que tem alguma coisa dentro dessa cabana aqui Vamos já olhar Se inscrevou Se inscrevou na grosseria Vamos dar uma olhada nessa cabana Só por desencargo de consciência Tem essa rodelinha rosa Nas portas das Das cabanas Opa, tem um item aqui Arco de Runa Dá mais uma olhada aqui para trás Tem mais dançarinos lá para cima Vamos embora, vamos subir Vamos ver Demole, hein Demole Vamos embora Vamos seguir nosso caminho Só dar uma olhada onde eu estou Eita, tem um cachorro aqui também Cadê o Toto? Cadê o Toto? Já foi Eita, tem uma espécie de uma festa aqui, cara É até uma espécie de uma festa aqui, cara É até uma espécie de uma festa aqui, cara Ah... Bora... Segura aí Não Pixel Tem mais ali, olha Parece que eles estão rezando, né O alvo do tipo. Aparentemente não tem mais ninguém porque as risadas acabaram. Ih, rapaz. Esse alguém aqui parece sinistro. Não sei se eu vou mais matar que eu morro. Caralho, meu irmão. Que foda, hein? Último local da graça. Beleza, vamos lá. Vou tentar subir, só que vou passar batido por essas mulheres. Matar todo mundo de novo não dá, não. Pessoal, já estamos chegando a meia hora de gameplay. Se puder, senta o dedo no like, ativa o sininho e se inscreve no canal, hein? Ajuda muito a gente aqui. Muito obrigado desde já. Vamos lá. Té, realmente esse carinha é um boss, né? Um mini-boss, pode-se dizer assim. Mas vamos tentar matar ele. Vai que ele dá um item bem considerável ali pra gente. Tá, estamos aqui na parte de cima. Vamos passar correndo desses putos aqui. Deixa eu desai. Na parte de cima tem aquele cachorrinho chato, né? Talvez a gente tenha que matar. Aqui eu vou matar eles. Olha lá, falei que o cachorrinho ia vir atrás? Sabia. Rapaz, rapaz. Bem mole, bem mole, bem mole. Olha, mais um itemzinho aqui. Básico. Caraca, tem muita gente, cara. Por favor. Ah... Não. Ahahahahaha. Come here,ination. Come here,on. Come here. Come here. Wimmy. And again. And again. Come here. And again. Uhuh. Yeah. I am. O que é isso, cara? Falei cachorro, cachorro aquilo ativa, a carne do boss está ali em cima, talvez eu tenha que matar esses caras, eu tenho que entender, é muito chato. Tá, vamos lá, tentar matar ele, não sei se eu defender, vem de novo. Pô, primeiro é certo mesmo, primeiro é certo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê o moço? Eita, está aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Deu uma bugada ali, hein? Cadê ele? Cadê ele? Tem mais gente, cara. E aí E aí o bravo E aí E aí Não sei se dá para matar ele não, o negócio está fácil não. Cara, ele esquivou de pertinho, para com isso. Que roubo, mano. Sangue dele não parece muito pra mim. Pessoal de santo dando no like e ative o sinistro e ficava no canal, ganhando 3 de qualidade. Caraca, que foda. Estamos com meia hora de gameplay, vamos tentar mais uma vez. Acho que eu peguei meio que o macete dele. Quando ele vem correndo para cima do meu personagem, é hora de atacar. Quando ele está andando devagarzinho, longe, não é bom atacar aquele esquiva. Tomara que dê um... Muito legal, não é? Todo mundo sorrindo, brincando. Pessoal, vigésima primeira gameplay, hein? É o The Ring no canal dos Ange Games. É o The Ring no canal dos Ange Games. Caraca, que susto. Cheguei por lá, mano. Não, assim não, tia. Assim não. Ela não mirou. Ela serve. Cadê eles? Cadê eles? Cadê essa merda, esse cachorro? Tá aqui. A foda do cachorro é que ele é rápido pra caramba. Pronto, já foi. Será que tem como eu invocar um bicho aqui? Para me ajudar, será? Vamos ver. Pedra da Invocação liberada. Não invoca nada. Tá, vamos lá. Vamos lá tentar matar o tio lá. Assim não. Assim de frente, assim não. Vamos lá. Minha mana tá indo rápido. Cadê ele? Quase não acertou. Vamos lá. Não acertou não. Não acertou não. Que assim não dá, né? Vou pegar minhas volumas Viu como ele vem correndo para cima que é a hora de atacar E aí 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 É bem bonito. Nenhum ataque que eu dei. Pegou nele. Pegou nele. Está muito fácil. Vem, o sangue dele já está na metade. Vem, o sangue dele. Aleluia! Conseguro empneado. Atenção do maluco de senhora. Atenção do maluco de senhora. O ataque dele pega mais mãos que o meu, cara. Acho que não vai dar pra matar não. Tá acabando minha mana. Que merda. 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 merda.